Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e inclusive esse mercado que passa por uma crise de credibilidade e de confiabilidade muito grande e ainda assim tem várias empresas que estão querendo só se aproveitar de você ganhar dinheiro às suas custas, então só você falando, a gente falando também a respeito de robô de operações tem muitos robôs que você paga uma licença para uso ele tendo performance ou não e isso para mim é um problema muito grande, por quê? Como que eu vou garantir que você vai me dar algum lucro através da sua estratégia, do seu robô, enfim e eu particularmente trabalho com um robô chamado Neio e como que funciona? Você não paga licença de uso, você configura o seu robô de operações normalmente você escolhe os pares e o método de atuação e você só paga uma porcentagem do seu lucro então se você não tem lucro, você não paga absolutamente nada inclusive o pagamento é feito a cada quinzena e se você ainda assim teve um lucro proporcionalmente baixo e você, cara, não quero mais ver esse robô aqui é só você não pagar e sair fora, tá? então é o segundo link que está aí na descrição caso você queira conhecer essa oportunidade tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias Farmácias ucranianas permitem pagamento com criptomoeda via Binance Pay a Ucrânia continua adotando pagamentos em criptomoedas através dos recursos oferecidos pela Binance em meio à guerra com a Rússia então a gente sabe que a maior parte do mundo quando usa criptomoedas, ou grande parte vem a utilizar esse meio como apenas uma talvez uma forma de especular então, se um país não está em crise ele não tem motivo aparente para usar Bitcoin mas se pega o caso da Venezuela eu não vou nem entrar na questão política aqui, Venezuela, não sei o que não vou nem apontar culpados aqui o que acontece? inflação gigantesca superou fácil fácil o que a gente passou lá na era Collor eles estão dez vezes piores do que a gente na era Collor e qual que é a alternativa? quem está conseguindo sobreviver lá é o que? ou buscando uma espécie de vida sem estado plantando, colhendo, caçando, enfim ou a pessoa, ela tem uma ligação direta com o governo e ela recebe é uma espécie de funcionário público, enfim ou ela está trabalhando com o nicho das criptomoedas fora isso, não tem possibilidade de vida a Argentina começou a... as criptomoedas começaram a circular por conta da beira da crise que o negócio começou você vê o Egito há um tempo atrás também começou crise, enfim e agora a Ucrânia também a Ucrânia não tinha nada a ver com criptomoedas eu lembro que o pessoal queria fazer doação em criptomoedas o governo não queria aceitar porque eles não sabiam mexer com isso eles não tinham profissionais adequados para mexer com criptomoedas e agora até mesmo na farmácia e deve ser muitos outros estabelecimentos também que eles pegaram o que mais importa aqui eles estão aceitando Bitcoin e criptomoedas como forma de pagamento porque justamente eles estão passando por dificuldade por crise então é diante desses momentos de crise que a gente vê o real uso das criptomoedas Fundo Brasileiro Cripto que operou na FTX encerra operações enorme insegurança já a Ed Satoshi chegou a ter 16 Bitcoins na FTX segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários então os caras simplesmente estão pulando fora do mercado cripto falando que o mercado tem muita insegurança está passando por uma espécie de crise de confiabilidade de fato está de fato está passando só que até então você olha aí para todos os profissionais que trabalham com o mercado com o mercado financeiro mercado cripto você começa a seguir os caras e percebe que os caras estão mais perdidos que a gente essa daí que é a verdade porque assim pô tudo bem que eu entendo que perceber que a FTX ia quebrar praticamente ninguém percebeu mas em tese não são profissionais que estão aí os caras estão simplesmente desistindo pulando fora governo do estado de São Paulo pretende desenvolver metaverso para centro cultural eu fico imaginando essas ações assim do governo né porque você pega por exemplo o comercial para quem está se alistando no exército quem vai se alistar nas forças armadas melhor dizendo são os comerciais assim tão bestinha tão bobinho né e comercial do governo é sempre um negócio ruim 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 e daí você olha imagina o metaverso disso daqui cara como que vai ser a qualidade dos gráficos como que vai ser a coisa toda né eu fico imaginando sei lá um jogo de Playstation 1 rodando com aquele 3D meio meia boca assim mas enfim vamos esperar aí para ver como que vai ser Itália aprova imposto de 26% sobre ganho de capital com criptomoeda o Senado Italiano aprovou uma nova taxa de imposto para negociação de criptomoedas como parte da legislação orçamentária para 2023 então aquele típico caso o Bitcoin as criptomoedas elas são são extremo oposto do Estado Estado é o que? é centralização então você vai ter um órgão que define quanto dinheiro vai ser impresso define o quanto de imposto as pessoas vão pagar define o que as pessoas podem ou não podem fazer com o dinheiro pode bloquear o dinheiro da sua conta pode ver quanto dinheiro você tem pode tirar o dinheiro da sua conta o Estado pode fazer todas essas coisas e as criptomoedas elas são extremo oposto a gente vê aí a descentralização então não tem alguém que emite não tem alguém que controla não tem alguém que possa regulamentar pode regulamentar no sentido de ter título de que está regulamentando mas não tem como regulamentar as criptomoedas regulamenta no máximo como as instituições financeiras podem ou não podem agir e a instituição responsabiliza a diretoria enfim e daí você pode prender uma galera mas no fim das contas não tem como regulamentar diretamente o Bitcoin na fonte então simplesmente você emitir uma proibição para o Bitcoin para as criptomoedas é algo que ficaria meio feio é algo que ficaria estranho é algo que iria fazer cair a máscara da democracia que a maior parte dos países do mundo usa então a gente não tem verdadeiramente a democracia no mundo eu pelo menos acredito que não e esse tipo de medida é igual o episódio do Chaves você já assistiu aquele episódio que o Chaves queria ver televisão eu acho que é o episódio do Miss Universo daí o Chaves chega para o Seu Madruga Seu Madruga posso ver televisão? pode Chaves só não vai ligá-la então assim ah não a gente não proibiu o Bitcoin não a gente não proibiu criptomoedas só botamos uma taxa de 26% de imposto né e sem contar que quando a gente começa a entrar no mérito de o que é lucro o que que não é cara tem certas coisas que assim seria uma complexidade imensa pra você medir com exatidão imagina o Estado no meio disso tudo sei lá é uma coisa muito doida 26% de imposto absurdo absurdo Obrigado.